Há momentos que eu me sinto tão pequeno Enfraquecido Inimigos que me cercam Minhas forças se vão E eu te clamo Não consigo te ouvir O silêncio me aflige Eu me derramo Até me lembro de uma frase Um louvor, um irmão Mas não me ergo Eu não sei por quanto tempo Nem importa mais saber Sentado estás no trono Mesmo contudo Tu estás entronizado Entre os louvores Do teu povo Tu és Deus Eu te adorarei Te aclamarei Amarei No meio do deserto Eu me inclinarei E me renderei E me renderei Ante tua glória Mesmo que demore Mesmo em meio à dor Eu prosseguirei Senhor, sei do que me aguarda Tu és o meu rochê Eu te adorarei Em te confiarei Eu te adorarei Te aclamarei Te aclamarei No meio do deserto Eu me inclinarei E me renderei Ante tua glória Mesmo que demore Mesmo em meio à dor Eu prosseguirei Senhor, sei do que me aguarda Tu és o meu rochê Em te confiarei Eu te adorarei Te aclamarei No meio do deserto Eu me inclinarei E me renderei Ante tua glória Mesmo que demore Mesmo em meio à dor Eu prosseguirei Eu prosseguirei Senhor, resta-me um descanso Resta-me um descanso Resta-me um descanso Eu me inclinarei Eu me inclinarei E me renderei E me renderei Ante tua glória Mesmo que demore Mesmo em meio à dor Mesmo em meio à dor Eu prosseguirei Senhor, sei do que me aguarda Tu és o meu rochê Em te confiarei Em te confiarei Em te confiarei Amém 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 E aí